Estamos aqui em Hora dos Morphe 11 Ainda bem que esse aqui me segurou, né? Será que segurou mesmo? Sim! Não, não segurou. Tchau, tchau! Vai, 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 vai! Vai, vai! Ainda bem que eu sei voar. Quem foi? Ah, foi o Mário. Foi o Aloysio. Todo mundo tá aí. O Pong é que não tem foco da imagem. Filma tudo, né? Que Hora dos Morphe 11. Essa hora deixa eu estar sendo chato. Daqui a pouco eu coloco uma música. Ai! Ele é chato, ele pensa que é fortão. Eu vou colocar a mão de música. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou brumando. Eu estou brumando. Aux. 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 Vamos banhar no vídeo aqui. Esse foi o mal feito, tá? Lá, 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 lá. Daqui a pouco eu coloco uma música aí pra vocês ficarem. Tum, 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 tum. Sério. Vai colocar uma música? Não, esse vídeo é o meu. Não, deixa eu correr daqui. Aí ninguém quer ver? Nem podem, não. Eu proibi eles de ver. Smash. Não, sério. Eu sou o Demacia, eu. Não, deixa eu colocar assim. Talvez o outro já foi ali. E tá indo. Desastrado em estragar a minha entrevista. Aqui é muito perfeito. Vamos fazer. O passeio. Eles são horríveis. Acho que são 3 minutos e a outra foram 5. Cadê o Porretos? Ele agora tava ali. Pera aí. O sacano está ali, ó. Olha aqui ele sacano. Para. Agora vamos passear. Então, ó. Não, deixa eu ficar aqui. Não, deixa eu ficar aqui. Não, deixa eu ficar aqui. É por isso que é bom ter luz. 12, 13, atr! 17, atr!